Invocado à proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Eu convido para compor à mesa as autoridades a serem chamadas. Excelentíssimo senhor conselheiro do Tribunal de Contas de Santa Catarina, Wilson Vandal. Senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, FIESC, Mário César Aguiar. Senhor presidente da Federação da Associação de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, FAMPESC, Rosicler, Dedikind. Senhor presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens e Serviços de Turismo de Santa Catarina, FECOMERCIO, Emílio Rosmar Xerã. Excelentíssimas autoridades. Senhoras e senhores, a presente sessão especial foi convocada por solicitação deste deputado e aprovada por unanimidade pelos demais parlamentares, em homenagem à indústria e comércio catarinense, pelo enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia do Covid-19. Neste momento, teremos a execução do hino nacional. ONGущMO e senhores, relativamente à点ça de vice spacecraft, O Filho do Ibiranga das margens plácritas, de um povo herói cobrado, o rei fundante, E o sol da liberdade em raios lógicos Brilhão no céu da pátria nesse instante Se o Senhor nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em você, oh liberdade Desafia o nosso peito a próprio amor Oh pátria amada, amada, salve, salve Brasil, um sonho intenso, raio vivido De amor e de esperança a terra adece Se o teu formoso céu risonho límido A imagem do cruzeiro respondece Gigante pela própria natureza Espera a sorte, pálido, conosco E o teu futuro espelho é só grandeza Entre outras vidas, Brasil, a pátria amada Dos filhos deste sábado é mais gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em beso esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, oh Brasil, florão da América Iluminado, o sol do novo mundo Do que a terra Mais a vida Deus teus sonhos e meus campos têm mais flores Nossos gostos têm mais vida A nossa vida no teu seio mais amor Pátria amada Pátria amada, Brasil, a salvação Brasil de amor eterno seja símbolo Pátria amada, Brasil, a salvação 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 Eu gostaria, ainda, neste momento, de cumprimentar o excelentíssimo senhor suplente e deputado estadual Tiago Frigo. Também o senhor presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos do município de Concórdia, Gabriel Sabino. O senhor membro do Conselho Superior da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina, FASISC, Alaor Francisco Tissot. O senhor presidente do Sindicato da Habitação Secov, Márcio Queres. Também justificar a ausência do nosso senador Jorginho Mello, que não está presente por força maior. Sofreu uma cirurgia agora na última quinta-feira, e, infelizmente, não pode estar presente por força maior. A seguir, teremos a apresentação de um vídeo O Dia em que a Terra Parou, produzido pela produtora 048 Filmes. Por gentileza. Música 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 Amém. 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 Tenho a grata satisfação de falar aqui neste momento, dizendo que, além de estar presidindo essa sessão tão importante que representa a indústria e o varejo, eu também tenho oportunidade de estar falando aqui neste momento com o presidente desta casa, assumindo na última sexta-feira, que, para mim, eu dizia para a imprensa que, de uma forma inédita, eu tinha um sono, um sonho de ser deputado estadual e conseguir ser o deputado estadual eleito, mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil catarinenses. Aí eu tinha um sonho aqui dentro desta casa de compor essa mesa diretora. E, nos dois primeiros anos, fui quarto secretário. E aí tive um outro sonho de ser o vice-presidente. Mas jamais imaginaria que eu fosse o presidente desta casa. E, na última sexta-feira, eu dizia que, falando para o senhor Antônio Queires, realizei mais um sonho. Uma pessoa, todos nós temos um sonho de ter uma grande família, uma família próxima. Por exemplo, quantas vezes usamos esse parlamento, essa tribuna, para defendermos o parcelamento do ICMS para quem realmente não conseguia pagar ICMS em dia? O pagamento e o parcelamento da conta de energia? Ivan, o pagamento e o parcelamento da conta da água? Entre outras ações da liberação do comércio. E aí todos os senhores sabem o que aconteceu com os restaurantes. Eu tive a oportunidade de fazer uma reunião com os restaurantes da nossa cidade, mas sentindo a dor do empresário que tinha que pagar o aluguel, que tinha que pagar funcionários, que não conseguia faturar, que entendia que o comércio deveria ser liberado em determinados momentos, representando aqui, junto com os demais parlamentares, com certeza. Aquele vídeo que assistimos aqui, agora há pouco, onde eu vi aquele vídeo, eu fiquei emocionado. E estou emocionado agora. São imagens aqui de Florianópolis, mas isso aconteceu em todas as cidades catarinenses. A gente não sabia o que iria acontecer. Eu mesmo, completei 60 anos, nunca havia passado por um momento desse. E olha que passamos por alguns momentos de crises. Eu lembro muito bem aquela oportunidade, já era comerciante, quando houve o congelamento do dinheiro, um governo, um determinado governo, e não sabíamos o que fazer para liquidar as contas. Senhores, 19.735 pessoas morreram. Eu pedi hoje para a assessoria de imprensa que me desse uma cidade semelhante a essa população, 19 mil, em Santa Catarina, presidente. A assessoria me passou. É como se fosse a cidade de Itaió, que lá desaparecesse do mapa de Santa Catarina. A cidade de Três Barras, importante lá no norte do estado, também está do mesmo tamanho da cidade de Três Barras. Mesma coisa que se ela não existisse mais. Ibirama, Santa Catarina, 19 mil habitantes. Emílio. E eu concordo. E concordava muito que a saúde, a gente tem que ter um devido cuidado. Mas e a economia? Não é que... Claro, tem que ter o cuidado, usar a máscara e tal, mas aí é a economia. A hora que não entra o dinheiro para o pai de família, para o empresário. Eu concordo que tem que andar a economia junto com a saúde. Devemos ter o cuidado, mas a saúde e a economia precisam andar juntos. Sempre defendemos aqui nesta casa também a geração de empregos e a renda das famílias catarinenses. E quero confidenciar para as senhoras, como empresário, sofreram na pele os efeitos da pandemia. Eu lembro muito bem que, numa madrugada, quando houve aqueles 26 dias de feriado, feriado forçado, lá pelo dia 20 eu acordei numa madrugada, não conseguia dormir. Lembro muito bem, vou falar o popular, uma pilha, o Vandal, de títulos, senhoras e senhores, de contas, de aluguéis, folha de pagamento. Eu fui para a sacada do meu apartamento, Ivan, e lá eu gravei uma mensagem escrita no WhatsApp. E o primeiro a receber a gravação foi a vossa excelência, como presidente da federação, desesperado. Eu cheguei a escrever que eu gostaria de entregar a minha empresa para alguém administrar a empresa. Mas naquele momento de tensão, aquele momento triste que eu estava. Depois, mais uns dias, eu fui numa indústria, temos uma indústria de colchões. Eu vi aquela indústria, toda ela parada, toda fechada. Saíam lágrimas. Chamei o gerente da indústria, por favor, filma. E eu me dirigia às autoridades catarinenses. Pelo amor de Deus, deixe o comércio, a indústria trabalhar com todo o cuidado. Depois de tantas e tantas reuniões, Ivan, Emílio, Mário, nós conseguimos que Santa Catarina não voltasse à normalidade com restrições. Mas foi muito triste. Foi muito triste. E aí veio a questão da negociação. Precisam pagar os títulos, têm que negociar. Porque quem vende como... E eu quero citar o meu exemplo, mas tem outros empresários aqui. Mas eu vendo com o carnê. Eu preciso receber para pagar o fornecedor. E não tinha dinheiro, eu não recebia. Não pagava. Mas, graças a Deus, nós superamos mais um momento desses e conseguimos fazer a negociação e colocamos as coisas em dia e retomos. E aí vai. Lembro muito bem. Aí vem janeiro, aumenta novamente o problema. Mais duas semanas em determinadas regiões fechadas. E eu cito aqui o oeste, a Serra Catarinense, depois o litoral, aqui também, em determinados dias. E a gente continuava se preocupando, aumentando o índice da contaminação. Mas, graças a Deus, superamos mais esse momento também. E agora estamos saindo dessa, com quase a normalidade de tudo em Santa Catarina, como no Brasil. E tem mais, tem alguns estados aí que já estão tirando o uso da máscara em locais públicos. Quem sabe Santa Catarina, através do Conselho, que um pouco libere também a questão do uso da máscara, pelo menos na rua. Mas superamos tudo isso, Mário. Santa Catarina é forte. Eu estava em um evento da DVB, agora, na última quarta-feira à noite. Quinta-feira à noite. E eu ouvi... Houve uma palestra, um debate, participei, inclusive, Antônio Queerich, deste debate, de ex-PDVs que foram contemplados com esse prêmio da DVB, onde disseram lá que será um ano magnífico para o turismo em Santa Catarina, neste final de ano. Porque ainda se tem uma dificuldade para viajar para fora do país, e vai ser muito bom para Santa Catarina. Inclusive, dizendo que existe um aumento na proporção do ano passado, tanto da indústria como o varejo, que certamente será confirmado depois na sequência. Então, parabéns a todos nós catarinenses. Superamos mais esse momento difícil e passamos por essa delicada situação. Por isso que fazemos, na noite de hoje, estamos fazendo uma homenagem ao comércio e à indústria catarinense, para relembrar esses momentos que passamos. Agradeço mais uma vez o COFEM, a presidência do Mário e todas as entidades aqui. Obrigado por estarem presentes. Santa Catarina é forte, mas mais forte mesmo são os empresários da indústria e do varejo. Muito obrigado. Neste momento, eu convido o mestre de cerimônia para que proceda a nominata dos homenageados desta noite. Por gentileza. Obrigado. Senhoras e senhores, boa noite a todos e a todas. Na sessão especial desta noite, o Poder Legislativo catarinense presta homenagem à indústria e ao comércio catarinenses pelo enfrentamento da crise econômica causada pela pandemia da Covid-19. Nós convidamos para fazer a entrega dessas homenagens do excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Nilson Berlanda. Nós convidamos para receber a primeira homenagem da noite em nome do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM, os presidentes das oito entidades que compõem o Conselho. Portanto, convidamos o senhor presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, Fiesc, senhor Mário César de Aguiar. Convidamos também o senhor presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismos de Santa Catarina, FEComércio, senhor Emílio Rosmar Kcharam. Convidamos o senhor presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina, Fiesc, senhor José Zeferino Pedroso, neste ato sendo representado pelo superintendente do Senar SC e assessor da Fiesc, senhor Gilmar Antônio Zanglucci. Convidamos também o senhor presidente da Federação das Associações Comerciais e Industriais de Santa Catarina, FASISC, senhor Sérgio Rodrigues Alves, neste ato representado pelo senhor Alaor Tissot. Convidamos também o senhor presidente da Federação das Empresas de Transporte de Carga e Logística aqui do Estado de Santa Catarina, FETRANCESC, senhor Ari Rabaioli. Também convidamos para receber a homenagem em nome do COFEM, o senhor presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logísticas de Santa Catarina, a FCDL, senhor Ivan Roberto Taufer. Também recebe a homenagem neste momento a senhora presidente da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, a FAMPESC, senhora Rosicler Dedequinde. E também convidamos, neste momento, o senhor diretor financeiro do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Santa Catarina, em Santa Catarina, melhor dizendo, o SEBRAE SC, senhor Anacleto Ângelo Ortigara. A FAMPESC, senhor Anacleto Ângelo Ortigara. A FAMPESC, senhor Anacleto Ângelo Ortigara. A FAMPESC, senhor Anacleto Ângelo Ortigara. Senhor presidente da Assembleia, por favor, pode permanecer, assim damos sequência à entrega das próximas homenagens. Neste momento, a Assembleia Legislativa destaca também a atuação de empresas catarinenses da indústria do comércio, que se reinventaram em um dos períodos recentes mais difíceis para a economia do país. A indicação dos homenageados desta noite contou com o apoio das entidades que compõem o Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o COFEM. Portanto, a convite do presidente da Assembleia, deputado Nilson Berlanda, nós solicitamos que os representantes dessas entidades responsáveis pela indicação se façam à frente no momento da homenagem do seu indicado para participar ali do cerimonial de entrega. No momento crítico da pandemia da Covid-19, a WEG, empresa catarinense presente em mais de 12 países, viabilizou a produção de ventiladores pulmonares, adaptando cinco fábricas para a produção de ferramentas, válvulas metálicas, componentes plásticos, gabinetes metálicos e placas eletrônicas. Em uma operação de alta complexidade, a empresa conseguiu montar, em pouco mais de 30 dias, uma linha específica para a produção de ventiladores pulmonares para a UTI de Jaraguá do Sul, cidade-sede da companhia e que atua lá desde 1961. O plano da WEG para produzir inicialmente 500 ventiladores pulmonares dedicados à UTI superou os desafios e produziu 1.450 ventiladores pulmonares. Destes, 950 foram destinados ao governo federal e 500 ficaram aqui no governo do estado de Santa Catarina. Portanto, recebe a homenagem nesta noite o diretor-presidente da WEG-SA, senhor Harry Schmelzer Jr. Também faz parte do cerimonial de entrega o presidente da Fiesc, senhor Mário César de Aguiar. Aplausos Neste momento, nós convidamos também aqui a convite do deputado Nilson Perlanda, chamamos o chefe do gabinete do deputado, senhor Altamiro Crerich, para fazer aqui a entrega da próxima homenagem também. As lojas Kerich, presentes em mais de 57 municípios de Santa Catarina, com 118 lojas físicas desde 1955, encontraram na solidariedade e na inovação os caminhos para enfrentar a crise da Covid-19. Pensando em adequar a experiência do cliente ao novo cenário, as lojas Kerich investiram em seu laboratório de inovação, o Keylab. Dentro das iniciativas, destaque-se a criação do Conta, o primeiro aplicativo financeiro de varejo do país e que se torna mais uma ferramenta para diversificação do acesso ao crédito para a população. Além de adequar suas lojas na implantação dos protocolos de segurança de enfrentamento à pandemia, as lojas Kerich reforçaram suas iniciativas para a comunidade. Destacamos aqui o programa Gente Boa Solidária, voltado para o auxílio aos moradores em situação de rua no município aqui de Florianópolis e também a doação de 50 toneladas de alimentos para comunidades carentes. Convidamos neste momento, então, para receber a homenagem em nome das lojas Kerich, o presidente, senhor Antônio Kerich. Aplausos 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 Atuando desde 2007, a empresa Graylogics Brasil. O Brasil hoje tem seus produtos na América do Sul, América Central, Europa e Ásia. Durante a pandemia, reuniu os melhores profissionais para desenvolver um respirador pulmonar que atendesse as necessidades de pacientes com Covid-19 e que pudesse ser produzido com as tecnologias disponíveis aqui no mercado brasileiro. Após muitas horas de desenvolvimento, quatro meses de estudo e desafios legais com as certificações, a Greylogix passou a produzir o respirador, o que salvou e salva até hoje muitas vidas. Recebe, portanto, a homenagem nesta noite em nome da Greylogix Brasil Máquinas Limitada o diretor financeiro da empresa, Sr. Antônio Carlos Tibursky. O grupo Megazan da cidade de Concórdia, que atua no segmento de calçados, confecções e moda esportiva, se estruturou para atender o cliente de forma ampla durante a pandemia. Para tanto, investiu no formato online com estratégias de fortalecimento digital e intensificou a demanda por delivery. Além disso, revisou contratos, realizou melhorias dos espaços físicos das lojas, incorporou novas unidades e aproveitou o momento para fortalecer a cultura da empresa com seus colaboradores, refletindo assim no aperfeiçoamento do atendimento e na maior satisfação de seus clientes. Nesta noite, recebe a homenagem, portanto, os sócios do grupo Megazan, Sr. Marcos Menegat e ele, Carlos Zampieron. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Desde o anúncio da Organização Mundial da Saúde decretando a pandemia mundial do coronavírus, a cooperativa de crédito Transpocrédia criou um comitê de crise, unindo lideranças para analisar os fatos e impactos. A prioridade sempre foi e é a preservação das vidas. Em apoio aos colaboradores, definiu uma série de ações liberando e ofertando linha de crédito social de forma remota para que fosse possível chegar a todos que precisassem de apoio naquele momento. Além disso, prorrogou o pagamento de parcelas das operações de crédito, reduziu taxas, além de intensificar o atendimento remoto e as visitas virtuais. Nós convidamos neste momento para receber a homenagem o presidente da Transpocrédia, Sr. Ayr Rabaioli, também a diretora executiva da Transpocrédia, Sra. Roberta de Souza Caldas. Ayr Rabaioli, também a diretora executiva da Transpocrédia, A Eopoint nasceu dias antes do decreto da pandemia. Os sócios da empresa tinham recém-lançado o produto no mercado no dia 10 de março e então veio a notícia da pandemia mundial. Toda a estratégia que havia sido construída para o formato presencial teve que ser repensada. Com o apoio de consultorias do Sebrae e participando do programa Go to Market de intercionalização para micro e pequenas empresas, adaptou o seu produto ao formato home office. Os sócios identificaram que as empresas não podiam parar, mesmo com muitas pessoas trabalhando de casa. Então, a ferramenta de gestão de ponto para colaboradores também era essencial para o momento. Hoje, a startup conta com 27 funcionários e atua em todos os estados do país. Mais um exemplo de como se reinventar e, mesmo que tenha acabado de nascer, ter que renascer em outro contexto. Neste momento, recebe a homenagem o CEO e fundador da Eopoint, Sr. Junglis Weger. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto Senhoras e senhores, damos continuidade neste momento representando as indústrias catarinenses responsáveis pela exportação de carnes, bem como os produtores rurais catarinenses responsáveis pela produção, o Sindicarne também sofreu os impactos da pandemia. No ano de 2020 foi desafiador para as indústrias e também para os produtores rurais. A pandemia colocou toda a cadeia à prova quanto a capacidade de produzir com o poder de aprender e se adaptar, o que orgulha a todos nós. Nesse quesito, o setor foi muito além da produção, foi exemplar, fazendo doações para que os estados e municípios pudessem cuidar das pessoas. No ano de 2020, o suprimento de grãos, insumo, essencial, atividade, perdão, trouxe custos adicionais significativos. Mas o setor registrou o crescimento na produção e ampliou as exportações, assim como os investimentos. Além disso, liderou a geração de empregos, alavancando a economia para a recuperação. Assim, seguiu e segue cumprindo o seu papel de protagonismo aqui em Santa Catarina e, claro, no Brasil todo. Nós convidamos, neste momento, para receber a homenagem em nome do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados em Santa Catarina, o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar SC, o senhor Gilmar Antônio Zanglucki. Aprendizagem Rural, o senhor Gilmar Antônio Zanglucki. Especializada na confecção de camisas masculinas, adulto e infantil, a Camiserie Laura Catani iniciou suas atividades em 1991, na cidade de Brusque, Santa Catarina. Hoje tem cinco lojas com atendimento no atacado e varejo. A empresa desenvolve um projeto sociocultural com participação no programa Selo Social com foco na mulher, saúde e qualidade de vida. Em 2020, a pedido da Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas, a Camiserie Laura Catani confeccionou máscaras de proteção, realizando venda coletiva para entidades, doação de tecidos para uma escola de palhoz, além de confecções de jalecos para atender hospitais e clínicas aqui de Santa Catarina. Nos primeiros momentos da pandemia, a máscara de proteção era um dos itens em falta no mercado e a empresa se reformulou para atender a demanda da época. Nós convidamos para receber a homenagem neste momento a diretora da Camiserie Laura Catani, Sra. Aparecida Leite. Também faz parte do cerimonial de entrega a Sra. Rosicler Dedekind, representante da Fampesc. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bom, neste momento, para fazer a entrega da próxima homenagem, nós temos aqui também dois convidados especiais. Nós queremos convidar para participar do cerimonial de entrega o senhor conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Wilson Vandal, Acompanhado da sua neta hoje, a Brenda, por favor, pode se posicionar aqui ao lado do deputado Nilson Berlanda para a próxima, a entrega da próxima homenagem. A FADER Estratégias Internacionais prepara empresas para atuar no mercado internacional. Tem hoje uma carteira com mais de 200 clientes no Brasil, além de mais de 600 parceiros, compradores e investidores no exterior. Em 2020, apesar da pandemia, a FADER alcançou o recorde de faturamento da empresa e iniciou o processo de branding da marca, visando novas perspectivas para o futuro da empresa. Com 25 anos de atuação, a FADER é uma empresa constituída com amor, dedicação e muito trabalho. É responsável pela internacionalização de grandes grupos da região de Blumenau e do Brasil, como o Grupo Kili, Dudalina, Doller, Karsten, Obenhaus, Grupo FW e por apoiar o parceiro Sebrae, na expansão internacional de micro e pequenas empresas. Nós convidamos neste momento para receber a homenagem em nome da FADER, o sócio fundador, o senhor Oscar Pereira, acompanhado da sua filha, a senhora Sheila Patrícia Pereira, que administra a empresa. Por favor. Aplausos 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 A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, mais uma vez, parabeniza todos os homenageados dessa noite. Agradecemos, senhor presidente da Assembleia, deputado Nilson Berlanda, pela entrega das homenagens. Lembramos que esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TVAW e também pelo canal da Assembleia Legislativa no YouTube, onde ficará disponível para visualização. Muito obrigado, uma boa noite. E neste momento, eu convido para fazer uso da palavra, em nome dos homenageados da indústria, o diretor-presidente da WEG, diretor-presidente da WEG, senhor Aram Júnior. Primeiro, eu vou ajudar o deputado, é Harry Schmelder, senhor Aram Júnior. Boa noite a todas e a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o presidente da Assembleia Legislativa em exercício de Santa Catarina, deputado Nilson Berlanda, em nome de quem cumprimento os demais deputados e autoridades aqui presentes. Também ao deputado Nilson Berlanda, quero parabenizar pela iniciativa desta homenagem e agradecer a acolhida. Também quero cumprimentar o presidente da Fiesc, Mário Aguiar, agradecendo pela recomendação do nome da WEG e pela parceria de sempre. O senhor Antônio Queirich, também homenageado desta noite, em nome de quem cumprimento todos os demais homenageados e representantes do setor privado aqui presentes. A WEG se sente muito honrada, com o destaque concedido nesta noite, de homenagem a todos que fizeram a sua parte no enfrentamento da Covid. Todos aqui sabemos os desafios que nossas empresas tiveram e ainda vêm tendo para combater a pandemia. todos aqui tiveram que se esforçar, se mobilizar muito rápido para desenvolver medidas protetivas e preventivas em seus ambientes. passamos a adotar rapidamente o distanciamento social no local de trabalho, a aferição da temperatura dos colaboradores, a adoção de home office, entre outras medidas. passados quase dois anos de pandemia, tudo isso parece normal hoje, mas demandou uma adaptação rápida que certamente ajudou a proteger os nossos colaboradores e suas famílias. olhamos para dentro e protegemos nossos colaboradores, mas também olhamos para fora, para a necessidade das nossas comunidades. Muitas empresas se mobilizaram para produzir máscaras, álcool gel e diversas outras iniciativas, como doações de testes, recursos e equipamentos para os hospitais. Todos se engajaram apoiando esforços que a sociedade organizada liderou com muita competência. aqui cabe uma menção e um reconhecimento especial ao papel da Fiesc, por meio que atuou com muita força para organizar toda essa mobilização, por meio de iniciativas como o Fundo Empresarial para a Reação Articulada de Santa Catarina contra o Coronavírus. Quanto à WEG, além de reiterar nosso agradecimento ao destaque recebido na noite de hoje, gostaria de retomar e citar duas iniciativas que a companhia realizou durante este período. Já no início da pandemia, participamos e fomos um dos primeiros ao Manifesto Não Dimita, visando preservar os empregos com uma preocupação de minimizar os impactos negativos da pandemia na economia das famílias. Como destacado anteriormente, a WEG teve ainda a ousadia de produzir ventiladores pulmonares destirados à UTI para atender a demanda do governo e ajudar no enfrentamento da pandemia. Esta foi a iniciativa de alta complexidade. A WEG conseguiu, através de um processo de reconvenção industrial, remodelar áreas fabris e deslocar colaboradores para atender a demanda de produzir um produto que nunca tínhamos produzido antes. Dada a emergência da situação e uma verdadeira operação de guerra, que levou um pouco mais de 30 dias, a WEG começou a entregar ao governo do estado de Santa Catarina e ao governo federal esses equipamentos, que ajudaram, sem dúvida nenhuma, a salvar muitas vidas. Aqui eu aproveito para fazer uma rápida reflexão. O quanto é importante, esse exemplo mostra novamente a importância da indústria brasileira, a importância de termos indústrias fortes, tecnologias, inovações, capacidades de resolver e fazer as coisas. Antes de finalizar, gostaria de mencionar que devemos ainda ficar alertas em relação à pandemia. Estamos vendo muitos lugares retornando a atividades normais, como exemplo a WEG, que já contratou mais de 4 mil colaboradores este ano, mas não podemos deixar ocorrer o que estamos vendo em alguns países na Europa, como a Alemanha, que bate recorde de contaminações devido ao que eles classificam uma pandemia de não vacinados. Vamos todos, mais uma vez, dar a nossa contribuição, incentivando e participando fortemente para que tenhamos a vacinação por completo. Encerro as minhas palavras, agradecendo novamente pela honrosa homenagem e reconhecimento, certo de que estou, neste momento, representando todas as indústrias catarinenses, que, assim como a WEG, contribuíram para combater a pandemia e salvar vidas. É afirmando o nosso compromisso com as comunidades em que estamos inseridos. Muito obrigado. Convido ainda um amigo, posso lhe chamar assim, representando o varejo catarinense, Antônio Queix, para que faça uso da palavra, representando todo o varejo catarinense. Convido ainda um amigo, posso lhe chamar assim, representando todo o varejo catarinense. Presidente da mesa e presidente da Assembleia Legislativa. Vamos tirar a máscara que fica melhor, não é? Saúdo também a todos os componentes dessa mesa e a todos os presentes. Eu acho que, pretendendo possivelmente, tenho aqui escrito, mas eu sou muito mais do improviso, como nós estamos aqui em família, já que estamos buscando empresas industriais e comerciais, pertencendo a um Estado que, por si só, atende às suas demandas e é referência em todo o território nacional. Assim sendo, gostaria de agradecer a indicação do nosso nome, representando a atividade comercial, e em nome também dos agraciados, saudar ao deputado Nilsson Berlanda, que foi o indicador dessa mensagem, e hoje, presidente de exercício. E saudando também a todas as pessoas que estão hoje na transmissão da TV da Assembleia Legislativa. Eu tenho uma determinada dificuldade quando eu trago por escrito. Eu não sou no escrito, eu sou do pensamento. E, às vezes, eu tenho a dificuldade. Agora, eu vou voltar a ler. Eu não sei se há a experiência, os 85 anos que já temos de vida, Talvez seja isso. Mas eu não poderia deixar de também me dirigir aos demais agraciados desta noite. Em seu segmento de indústria e comércio, meu respeito e admiração. Empreender nunca foi fácil. E, com a chegada da pandemia, tivemos que nos debruçar. Nos desprendermos de velhos conceitos e voltar os nossos olhares para as pessoas. Um dos nossos propósitos sempre foi passado de geração em geração. Em sua trajetória, o que ele sempre teve como objetivo, estar onde o cliente necessita e próximo das comunidades em que atua. As ações sociais realizadas estão atreladas a toda a nossa história. Uma das principais lições que a pandemia nos deixou é que acentuou a necessidade de desenvolvermos com empatia O próximo, na seguinte afirmação, ser mais, fazer melhor, ter menos. É um dos princípios fundamentais da nossa empresa e, principalmente, da pessoa que vos fala. Eu desejo ser mais ativo, estando mais próximo das pessoas que necessitam. Fazer ainda mais por aqueles que sofrem. Ter menos em prol de um mundo mais humano. Distribuindo aquilo que, através do nosso próprio trabalho, conseguimos conquistar. Eu acho que daí dá o sentimento da própria, da realização da criatura humana. Foram diversas as ações que o Queires, assim como outras empresas, desenvolveram desde o início de 2020, para tentar minimizar os impactos deste momento em que vivemos. E sabemos que muitas outras foram desenvolvidas, sem holofotes, pela essência da nobreza, por outras empresas do comércio e da indústria. Aqui destacamos alguns dos exemplos que colocamos em prática, como a doação das mais de 50 toneladas de alimentos para famílias necessitadas. A disponibilidade da internet em todas as nossas lojas para os clientes e para a juventude, que às vezes sente falta desse equipamento. Colocamos em prática uma ação para impulsionar os pequenos negócios nos bairros, criando um movimento para fortalecer o comércio local nas cidades, para que o varejo catarinense mantenha a sua força no mercado. Estar nas comunidades, estar no nosso DNA e esperamos que essa corrente do bem, da solidariedade, que ganhou tanta força na pandemia, seja mantida, pois precisamos desse elo entre empresas e sociedades para a construção de um mundo melhor. Meus cumprimentos a todos, meus cumprimentos à mesa diretiva, meus cumprimentos ao presidente, exercício da Assembleia Legislativa, Nilson Berlanda. Estou bastante feliz nesta noite em poder saudar essas pessoas e com tanta dignidade fizeram a sua presença. Boa noite e um abraço a todos. Convido ainda para fazer uso da palavra, em nome do Conselho das Federações Empresariais de Santa Catarina, o presidente da Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, Fiesc, senhor Mário César Aguiar. Muito boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar o deputado Nilson Berlanda, que preside esta Assembleia interinamente. Em seu nome, cumprimentar todas as autoridades já mencionadas. Senhoras e senhores, é com muita honra que faço desta tribuna para falar em nome das federações empresariais catarinenses que participam das homenagens concedidas às empresas e a um sindicato industrial. O reconhecimento que é feito aqui é de extrema importância. Por isso, faço questão de destacar as nossas homenageadas. A indústria WEG, a indústria Grey Logix, a Transprocred, o grupo Megazan Concordia, ao Sindicarni, as lojas Keres, a camiserie Laura Catani, a Eopoint e a Fader Estratégias Internacionais. No período mais crítico da pandemia, esses homenageados demonstraram forte espírito de solidariedade, que é uma das principais características do empresário catarinense. Destaco também outro atributo do empreendedor do nosso Estado, a simplicidade. Na condição de presidente da Fiesc, posso dar testemunho disso. Uso como exemplo a WEG, uma empresa que nasceu aqui, ganhou o mundo e hoje é uma transnacional que orgulha todos os catarinenses, mas que não se distancia dos princípios de seus fundadores, que sempre valorizaram, em primeiro lugar, as pessoas e que impregnaram a cultura da organização com uma maneira simples de fazer as coisas, mesmo num ambiente que nem sempre é favorável. Isso reflete na maneira de conduzir os negócios, na estrutura da organização, na objetividade de seus executivos, mas também na maneira acessível de se relacionar, inclusive e especialmente com a comunidade. Certamente está aí um dos principais motivos para o sucesso. Santa Catarina tem incontáveis histórias de superação. Ao longo de nossa história, em todos os momentos de dificuldade, como em grandes eventos climáticos, sempre houve a união de forças com profundo envolvimento e liderança decisiva do nosso empresário. A mesma liderança que gera desenvolvimento das empresas e da economia, também ajuda as comunidades a superarem seus desafios. Este espírito de solidariedade está presente no dia a dia, também em outras ações rotineiras. Por exemplo, em Santa Catarina, temos muitos empresários que lideram a gestão de hospitais comunitários e de outras organizações que são essenciais para a sociedade. Muitas vezes, esse envolvimento que beneficia toda a população passa despercebido. Por isso, senhoras e senhores, faço questão de registrar e valorizar a iniciativa da Assembleia Legislativa, em especial do deputado Nilson Berlanda, de prestar nesta noite este merecido reconhecimento público ao envolvimento empresarial no enfrentamento da pandemia. Momentos de grandes transformações como a atual podem levar às rupturas. Vou dar um exemplo muito característico desses dois anos. A pandemia fez com que muitas pessoas fossem obrigadas a ficar em casa, o que ampliou as atividades online. Compras, treinamentos e reuniões de trabalho passaram a ser realizadas predominantemente à distância. Rapidamente, as empresas se adequaram, investiram e qualificaram equipes para o novo cenário, que acelerou fortemente transformações que já estavam em andamento. Senhoras e senhores, sem resiliência e otimismo, ninguém empreende. Com frequência, ouvimos ou lemos sobre decisões acertadas que conduziram empresas a mudanças para superar adversidades. É esta capacidade que está no dia dos maiores líderes empreendedores catarinenses. A resiliência pode representar a sobrevivência e o crescimento das empresas em meio às crises. O otimismo faz o empresário seguir em frente, apesar de todas as dificuldades que enfrenta no dia a dia. Impostos elevados, burocracia, falta de infraestrutura, legislações complexas. Nada disso abala o empresário, nem o afasta da solidariedade. No início da pandemia, um dos maiores desafios que encontramos foi ampliar a capacidade de atendimento do sistema de saúde, em especial das UTEIs. Também faltavam itens essenciais, como máscaras, álcool em gel, equipamentos de proteção individual. A medida naquele cenário pareceu a muitos gestores públicos uma alternativa para evitar a transmissão do vírus, mas, na verdade, representaria uma armadilha, já que foi cogitada a paralisação das atividades empresariais. Com as empresas paradas, a economia entraria em colapso. Embora pudessem estar supostamente protegidas em seus lares, as pessoas continuariam a consumir, principalmente alimentos e outros produtos básicos. Em paralelo a isso, disparava demanda por respiradores e outros itens de saúde. Tudo isso precisava ser produzido, transportado e comercializado, mobilizando toda a cadeia de suprimentos composto pelas empresas e setores hoje aqui representados nesta noite. Além disso, a economia parada não geraria os impostos para que o governo investisse no combate ao coronavírus. O empreendedor catarinense sensibilizou-se e envolveu-se. Graças à união de esforço das federações empresariais e do setor público, houve um entendimento na busca do melhor caminho. Com protocolos de segurança criados pelas próprias entidades empresariais, as atividades produtivas puderam ser retomadas. A proteção das pessoas esteve sempre em primeiro lugar, mas a segurança também vem da garantia de emprego e de renda. Esta é, senhoras e senhores, uma das razões pelas quais Santa Catarina se recuperou da crise rapidamente. Hoje estamos com pleno emprego. Estamos superando mais um grande desafio. Mais do que isso, aprendemos e aprendemos a nos proteger e a nos adaptar. O reconhecimento prestado nesta noite precisa ser estendido a todas as outras empresas que igualmente se preocuparam, arregaçaram as mangas, apresentaram respostas e investiram na busca de soluções. O grupo hoje aqui presente representa todo empresariado catarinense e o seu compromisso profundo com a sua comunidade. Parabéns a todos que participaram e seguem contribuindo no enfrentamento ao coronavírus, demonstrando o espírito de solidariedade que nos faz diferentes, mais humanos e fraternos. Muito obrigado. Ainda há tempo, gostaria de registrar a presença do presidente da Câmara de Assuntos Legislativos da Fiesc. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. pela parceria da primeira vez pela parceria da indicação dos premiados na noite de hoje. A oportunidade de participar de uma reunião do COFEM, a convite do nosso presidente, muito importante, inclusive durante a pandemia, naquele momento mais crítico. agradeço também às empresas premiadas, todas, todas as empresas que fizeram essa grande ação durante a pandemia. Obrigado a cada um dos empresários. vamos dizer ao nosso presidente Mário, vocês representam a classe empresarial da indústria e do varejo pelas atitudes tomadas durante o momento histórico que o país passou, o mundo passou e que, principalmente, Santa Catarina passou. Parabéns a cada um. Tive a oportunidade de apertar a mão de cada um dos senhores, mas retransmitam isso a todos os colaboradores das empresas. Ficará na história esse momento por muito e muito tempo. Eu gostaria de, neste momento, proceder à seguinte frase. A presidência agradece a presença de todas as autoridades que honraram com o seu comparecimento nesta noite e eu, como presidente, convoco uma sessão ordinária para amanhã no horário regimental e, após ouvirmos a execução do hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão. A presidência agradece a presidência do hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina. A presidência agradece a presidência do hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina. A presidência agradece a presidência do hino de Santa Catarina. A presidência agradece a presidência do hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina. A presidência agradece a presidência do hino de Santa Catarina, está encerrada a sessão de Santa Catarina.